Eu vou pegar esse menino gostoso da mamãe E das bezoquinhas que a mamãe ama de pação Gostoso Tchau Tchau Eu te ajudo, vem Gostoso ainda, mamãe Eu vou pegar e das bezoca É que você é muito lindo É Tchau Tchau, José Pedro Tchau, José Pedro Eu vou pegar esse menino Menina gole das bezoquinhas Vou Tchau Tchau Tchau